Aí eu tava lá na assistência e chegou um menininho. E aí, nerd, beleza, cara? Como é que tá essa força? Ah, mano, tá bom demais, cara. Por que que você tá precisando? Então, nerd, é o seguinte, a situação é essa. Eu tenho uma irmã que a bicha é trabalhadeira, bicho, trabalhadeira. Mas é pior do que a polícia. Ô, mulher, pra gostar de bandido, só vai atrás de criminoso. Dessa vez, ela tá com um bebo. Nossa, o caba não trabalha, o caba não faz nada da vida, é um vagabundo. O esquema do caba é encher o cu de cachaça e voltar pra cá pra dormir pra ela cuidar. Tá entendendo? Aí, o que foi que eu fiz? Enquanto ele tava lá dormindo escornado, ninguém sabe se escapam como alcoólico, eu peguei o celular dele e eu quero que você encha esse celular aqui com foto de rapariga, com foto de quenga, garbixa, do jeito que tiver. Porque aí eu vou pegar o celular, vou levar lá pra minha irmã e vou dizer Aqui, ó, o que é que seu marido anda fazendo? E aí termina o relacionamento dele, né? Porque eu não aguento aquele cachaça ali, não. Minha Nossa Senhora, eu vivo, bebo, por tabela. Ele fala perto de mim, eu digo, traga um limão pra eu tirar o gosto dessa cachaça. Essa foi boa. Mas olha, cara, infelizmente, eu não vou poder te ajudar nisso, não, pô. Porque, sei lá, acho que isso é meio que crime, né, pô. E vai terminar o relacionamento aí, que eu não tenho direito de terminar o relacionamento deles. Não, o direito que você tem é de me obedecer, tá entendendo? O resto, eu que resolvo. Bote logo, rapaz, deixa zoada. Não, meu amigo, infelizmente, dessa vez eu vou ficar devendo. É, vai ficar devendo e eu vou cobrar. Você deixa seu celular fácil aí pra você ver se eu não pego. Enche de foto de rapariga, foto de todo jeito aí e manda uma mensagem pra sua mulher dizendo Olha aí o celular de seu macho pra você ver a putaria. Porque essa é a minha estratégia de acabar o relacionamento. Já acabei vários. Deu certo assim, ó. Se lasque seu cabelo de ser vergonha. Cuidado da sua vida. Deixa eu... Não, por aqui não dá não porque ficou apertado. Eu vou sair por aqui e nem em pé porque abaixar também não dá não. Pera aí. Não, 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 não.